Alô, Polito, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Uma das rodovias mais importantes pra economia aqui do nosso estado, praticamente toda a safra de grãos atravessa, né, o estado do oeste catarinense até o porto de Itajaí. E nesse momento aqui o Lucas tá mostrando as imagens, o movimento, a paralisação aqui dos manifestantes ganhou força de ontem pra hoje, viu, cerca de 300 pessoas estão neste ponto da BR-470 na cidade de Blumenau, bem aqui no Trevo do Badenford, que dá acesso a Werner Duve, que é a rodovia que vai pra cidade de Pomerode. Aqui na 470, mais ou menos 250 quilômetros da rodovia, são cinco bloqueios, Polito. Um em Navegantes, esse em Blumenau, aí tem outro bloqueio total em Indaial, Rio do Sul e Trombudo Central. São locais aí que a Polícia Rodoviária Federal atualizou pra gente da imprensa as informações de bloqueio total na BR-450. Eu vi você dizendo agora há pouco do abastecimento de combustíveis aqui na cidade de Blumenau. A gente já registrou ontem, mesmo à tarde, alguns postos com muitas filas e alguns estabelecimentos faltando combustíveis. De acordo com o presidente, a comissão diretora da ACAT, que é a Associação dos Supermercados aqui do estado de Santa Catarina, por enquanto a situação nas gôndolas do mercado tá normal, Polito, mas alguns postos já estão sem combustíveis aqui na cidade de Blumenau. Inclusive, por aqui só passam veículos oficiais, ambulâncias, carros com medicamentos, são os únicos que passam por aqui. Apesar do pessoal que tá fazendo a manifestação liberar os carros oficiais, ambulâncias e veículos com medicamentos, a gente teve relatos do Hospital Santa Isabel de que três cirurgias tiveram que ser canceladas ontem por falta exatamente de medicamentos e também de pessoas que ficaram bloqueadas no protesto. Mas o protesto aqui acontece de forma pacífica, mas o pessoal tá aqui ainda. Na BR-470 tá totalmente bloqueada para o trânsito aí de veículos aqui na região do Vale do Itajaí. Além da BR-470, vamos falar de rodovia estadual, a SC-108, que liga Blumenau, Massaranduba e vai sair lá em Guaramirim, também tem bloqueio na rua Doutor Pedro Zímero, próximo ao aeroporto regional aqui de Blumenau, assim como a rodovia Verne Duve, que fica logo aqui à minha direita, dá o acesso à cidade de Pomerode, também tem um bloqueio total ali na rodovia. Polito, a gente vai estar por aqui, qualquer atualização a gente volta aí para informar para todos vocês. Obrigado, Moisés Tuca, com informações do Vale do Itajaí. Vamos um pouco mais oeste.